Ele confirma que ela era uma prostituta de luxo Ele que teve envolvimento com vários homens Gente, que barra Aí a senhora conhece a Paula, a Valdirene Marquiora? Ela foi uma das que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate Que você foi garota de programa, mas tem uma senhora dando uma entrevista Não conheço, nunca vi Não conheço, nunca vi Aí a senhora conhece a Paula, a Valdirene Marquiora? Ela foi uma das que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate Não conheço, nunca vi Tapira? Mas quem era o Tapira? Era lá de Apucara, ele gostava dela, né? Ligava por causa dela, né? Por causa da Valdirene, ele ia lá Queria ficar com ela, ela fugia pro fundo do quintal, né? Porque ela queria ir pra outro lugar E daí mataram a Helena Memorante E daí mataram a Helena Memorante Você namorou o tal do gaúcho da fronteira? Não Imagino o gaúcho ali Eu fiquei fascinada com as pessoas Não conheço, nunca vi Você namorou o tal do gaúcho da fronteira? Não Imagino o gaúcho ali Eu fiquei fascinada com as pessoas Não conheço, nunca vi Não conheço, nunca vi Não conheço, nunca vi As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate As que deu mais movimento pra mim na minha bolate